A CIDADE NO BRASIL Bom, gente, é o seguinte, vamos começar nosso programa? Olha só, vocês sabiam que o menor casal do mundo é brasileiro? Não, não. É verdade, gente. Eles são os brasileiros que moram no interior aqui de São Paulo. A Cacau Colucci e o nosso queridíssimo Silvio Santos... Sou eu. Foram até lá e vão mostrar pra gente como é a vida desse pequenino casal. Tô doida pra ver. Roda aí. Oi, Dani. Hoje eu e o Silvio estamos aqui em Itapevo, interior de São Paulo, pra conhecer um casal muito fofo. E esse casal está no Guinness Book como o menor casal do mundo. São eles, a Catiúcia e o Paulinho Gigante. E a gente vai conhecer um pouquinho de como eles vivem, né? Com certeza. Vamos tocar a campainha? Vamos, vamos lá. Toca você, meu bem. Toca você. Olha lá, olha lá. Chegou? Oi. Oi. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Podemos? Podem. Que coisa. Catiúcia e Paulinho, muito obrigada por nos receber, por abrir a casa de vocês aqui pra gente. E vocês são muito fofos. Só de olhar, conversar um pouquinho aqui com vocês. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala. Enche o saco? Fala, ai, como vocês são fofos. Como vocês são fofos. Ah, mas é uma encheção de saco gostosa, né? É. Não, mas é muito assim, tipo, depende, entendeu? Às vezes as pessoas falam meio que na ironia, entre aspas, assim, entendeu? Tem de tudo, então, né? É, tem de tudo. Então, assim, a gente não é boba, a gente sabe, né? Mas, assim, quando a gente... E a gente sabe quando é de coração, entendeu? Quando é com carinho, né? É, e aí, nossa, com certeza, não enche o saco nenhum. Mas também, o outro lado da moeda também, né? É porque vocês têm estatura menor. São, assim, super educados. E ainda é um casal, né? Vocês se encontraram. Quanto que você mede, Catiú? Eu tô com 91, né? 91. E você? Eu tô com... 90. 90, por isso fala... Que foi as medidas que entraram pro Guinness. Oficiais, é, pro Guinness. Então, Paulinho, como é que foi essa história do Guinness Book? Vocês são considerados o casal... Menor casal do mundo. Menor casal do mundo. Menor casal do mundo. Na verdade, até então, o título, ele era de um casal brasileiro também. Também? Também. Só que eles acabaram divorciando... Eu achei que você ia falar, eles cresceram um pouquinho. Eles acabaram divorciando e... Perderam o título. Perderam o título. Uma que a gente também é menor que eles também. Entendeu? Mas, assim, foi uma... Tem que ser casado oficialmente, então. Tem que ser casado oficialmente. Foi uma experiência muito boa mesmo. Vocês chegaram aí pra Londres? Nós fomos pra Londres, conhecemos a fédia do Guinness, a terra da rainha. E aí, eles mediram vocês? Como é que é essa história? Não, a gente teve que mandar toda a documentação primeiro. Nós medimos, fizemos todo o dossiê lá, né? Toda a documentação e mandamos pra ele. Foi fotos, vídeos. Fotos, vídeos, relatórios assinados profissionais da saúde. Que demais, Silvia. Então, vocês têm aquela foto no livro? Foi um processo... Foi um processo de um mês. A gente montando o dossiê. E vocês optaram em casar exatamente pra entrar no Guinness? Foi isso? Eu sabia que você ia perguntar. Você acredita? Ela é muito esperta. Ela saca. Eu fiquei até quieta esperando. Mas é engraçado, Cacau, porque todo mundo... Muita gente, todo mundo não, mas muita gente. Tem muita pergunta assim, sabe? Ai, mas vocês casaram pra entrar no livro? Tipo, não. Que isso, né? Na verdade, porque senão, se fosse por isso, nós já teríamos casado há muito tempo. E o casamento? Eu fiquei sabendo que o casamento de vocês foi em grande estilo. Graças a Deus, o casamento foi um sonho realizado. E o que a gente sonhou, que a gente idealizou, a gente conseguiu o nosso casamento. Então, na verdade, Cacau, o nosso casamento foi uma preparação de Deus, entendeu? Porque, tipo, nós não tínhamos condições de arcar e de fazer um casamento como foi. E esse amor começou como? Como vocês se conheceram? Porque ela é do Sul e você é daqui de Itapeva. Como que vocês se encontraram? Meu, bem, rede social. Esse amor é antigo. Certeza que foi da rede social. Será? Exatamente. É. Mas quanto tempo atrás? Em 2008. Qual rede social? Antigo Urkut. Urkut! Não, não era assim, não, eu não lembro. Com certeza eles eram o menor naquele tempo. Não, eu não lembro. Era? Como é que foi essa paquera? O Paulinho é bom de cantada? Não. Foi bom de cantada? Nunca foi. Paulinho gigante. O Paulinho nunca foi. Ele tem esse apelido, mas é ruim de cantada? Não, o Paulinho nunca foi bom de cantada, tanto é que... Não, eu melhorei, porque se eu tivesse ruim ainda... Tem alguma cantada específica que você não gostou? Silvio, eu não lembro, não lembro. Como foi? Eu só lembro, assim, que ele chegou... Porque naquela época tinha aquela coisa, né? Ai, era o TC. Lembra do TC? Aí ele chegou assim e falou assim... Oi, quer TC comigo? Mas do nada, peraí. Ai, que coisa mais ridícula. TC de onde? TC de onde? Mas vocês estavam em algum grupo? Grupo de estatura baixa? Faz como? O grupo Anãos Unidos? Uma coisa assim. Anões Unidos era o grupo do... Aí do nada ele falou assim... Não, tipo, meu, ele nem tinha conversado, nem nada. Ele já foi assim... Quer namorar comigo? Tava na seca. Não é? Tava na seca. Eu não sou de enrolar, eu sou... Ah, é? Direto. Homem de atitude. Aí, então... O que ela fez? Ela me bloqueou, eu fiquei um ano e meio bloqueado. Um ano e meio. Um ano e meio. Bem, bem, bem. Ai, vai dar pelo amor de Deus. Catiucia, o que ele fez tão errado pra bloqueá-lo? Eu acho assim... Na verdade, acho que na época eu não tava preparada pra namorar. Mas era a ponto de bloquear o rapaz? Ah, não, mas ele era muito chato. Tô adorando isso. Ele era muito chato. Paulinho, foi paixão à primeira vista? Você viu a foto dela e falou, é a mulher da minha vida? Foi paixão à primeira vista. Ai, amor. Sério? Claro que foi, amor. Sempre foi. Aí, não. Então foi num dia. Acho que foi numa quarta-feira, né? Quarta-feira. Foi numa quarta-feira. Às 10 horas da noite do dia 22 de outubro de 2008. Ele era apaixonado mesmo. Catiucia, ele lembra. Ele lembra tudo. Eu não lembro nada. Eu não lembro nada. Que memória. Eu sou horrível de... Gente, homens geralmente não lembram nem o dia do aniversário de namoro. Não é verdade, gente? Mas, olha só. Ele colocando a foto no Orkut, assim, que eu olhando pro rosto dele, ele tem uma pinta de galã. Não, sabe o que mais me... Já me chamaram de Vandame. Vandame? Vandame. Você apaixonou nesses olhos azuis. Foi isso? É isso que você ia falar? Era. Eu sempre gostei de moreno de olho claro, né? Talvez eu acho que foi... Não, não foi. Mas não foi por isso que eu desbloqueei ele. Não, não foi. Isso eu lembro. Porque você estava carente. Cacau, eu acho que não. Eu achei que eu ia acertar de novo. Eu vou abrir o parênteses que eu vou com... Eu acho, não lembro, né? Mas eu acho que era porque o Paulinho sempre dirigiu, né? E eu sempre... Porque eu tinha carro. Ah, foi quieto. Maria Gasolina. Beleza, vai estampa. Não leio, leio lá. Estampa da minha cara. Maria Gasolina. A casa de vocês, que vocês moram aqui, é alugada, né? É alugada, é alugada. Então vocês não podem fazer grandes transformações, é isso? Não, não. É questão de adaptação, não. Porque... Por força de contrato mesmo, né? É, porque daí quando a gente... Né? Deus preparar com Deus, preparar nossa casa. Aí a gente vai ter que... Tipo, vai ter que devolver a casa exatamente como a gente alugou, né? Então não compensa. Não é viável, entendeu? Então no dia a dia, vocês fazem pequenas adaptações, é isso? Apesar de que, Cacau, o dono da casa, ele foi muito... Nossa, ele foi muito humano, ele foi muito, muito, muito querido. Porque ele já deixou a gente fazer muita coisa na casa, entendeu? Tipo, depois, né? As portas estão abertas pra vocês. A gente tá curioso. Nós estamos curiosos. Sim, claro. Vocês podem mostrar pra gente como vocês fazem coisas do dia a dia. Básica, lava a louça, não sei se tem de roupa. É, lava a louça, sou eu que lavo. Você que lava a louça? Eu vim a coisa. Vai, vai, agora... Eu quero ver, vamos lá, eu quero ver. Denigre a minha mãe, minha mãe. Vai, Denigre. Eu quero ver. Vai, meu bem, vamos lá que eu quero ver. Que coisa. Vai, é uma atriz. Vou levar ela pra novela Carrossel. Agora. Bom, vamos fechar aqui. Olha a maçaneta, Silvio. O que você achou? Adaptada, né? Essa altura tá bom pra vocês. Então, a gente optou pra colocar a maçaneta da nossa altura e que a gente pudesse alcançar, né? Ter acesso pra abrir e fechar. Maravilhoso. E aqui eu tô vendo a mesinha. Uma mesinha infantil, né? É. Essa mesinha aqui, a gente... Tanto nós comemos, como pessoas grandes também. Essa mesinha aqui é de todo mundo, Cacau. Então, aguenta? Essa mesinha aguenta, gente? Essa aqui é encontro no ano que vem aqui em casa, senta nela. Eu posso sentar, então? Duvido. Senta lá, meu bem, você. Será que não vai quebrar? Senta, meu bem. Senta lá que eu quero ver. Senta lá. Senta lá, meu bem. Aqui é pra mim. Vai pra lá. Ih, caramba. Vai, vai que vai. Agora é. Pronto. Que coisa. Ai. Que coisa. E essa outra cadeira? É da sogra? Ai, amor. Essa cadeira aqui. Ah, não. É a minha cadeira? Sua cadeira. Tá aguentar ele, Paulinha, essa cadeira? Vai. Vai, senta na cadeira do papai. Olha a barriga dele. Eu só acredito. Merda. É cortinha. Eu vou e agora... Você acaba de cair na pegadinha do Paulinha Gigante. Ai, que... Um alerta emocista. Não aguardo, meu. Não consegui levantar. Paulinho, o que você mais gosta na Catiúcia? Companheirismo. Fala a verdade pra mim, parabéns. E você, Catiúcia? O que você mais gosta no Paulinho? Além dele lavar louça? Além dele lavar louça. Isso é importante. Além dele lavar louça, além dele cozinhar pra mim, além dele me ajudar indo pra casa. Olha, Cacau, ele tem muitas qualidades, mas eu acho que o que eu mais amo no Paulo é porque o Paulinho me incentiva demais. O céu pra ele é o limite, sabe? Que boja. Então, assim, apesar de todas as limitações do Paulinho, ele me faz ver que eu posso tudo. Coisa que até então eu não era assim. Que às vezes você desacreditava. Exatamente, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas a Cati, ela é, né, entre aspas, assim, ela é mais perfeitinha do que o Paulinho. Mas, Cacau, a garra que esse menino tem, sabe? A garra, coisa que eu não tinha. A fé, a determinação. Exatamente. Essas coisas. Eu acho que eu falo assim, eu sou o que eu sou hoje, graças, claro, a Deus e os meus pais, mas ao Paulo. Acho que eu sou a mulher que eu sou, mulher que eu sou hoje pelo Paulo. Já que vocês estão tão românticos, vamos conhecer o quarto do canal. Ah, é verdade, vamos lá. Podemos? Fica agora, Carme. Então, aqui é o quartinho de vocês. Eu falo quartinho porque é tudo pequenininho, né, adaptado. Mas você percebeu que até o teto é menor. É mais baixo, né? Eu percebi até pela maçaneta, ali pelo interruptor. A cama é mais baixa. Essa cama, ela foi mandada a fazer ou é aquela cama japonesa? Não, essa aqui. Você é meio japonesa, né? Não, mas eu tenho um sonho. Eu quero um dia. O Paulo não quer, mas eu queria ter aquela cama. Eu tive uma cama japonesa. Ela era dessa altura. Super chique. Essa foi mandada a fazer? Foi, sob medida. Viu bem, tem café da manhã nessa cama ou não tem? Não tem, filho. Não tem. Não tem. Não tem? O romantismo é até só uma parte. Esse é demais, né, Catiça? Café da manhã, geralmente, estamos sozinhos. Mas tem frigobar aqui, ó. Tem. Aqui no... Ah, então. Já abriu a geladeira, já pega um suco. Na verdade, não é frigobar, é uma mini geladeira. E a bacia do banheiro é adaptada também, não? O quê? A bacia do banheiro é adaptada na aula do número... Não, não, não. Três. Na minha cidade é patente. Eu tô apertado, eu vou no banheiro. A pia é bem baixinha, Paulinho. Fica na altura ideal pra vocês, né? Na verdade, esse banheiro aqui, todas as adaptações, foi eu que projetei. Foi você mesmo. É um projetista, né? O vaso... O vaso é normal, né? É, o vaso sanitário é a altura normal, porque não é só a gente que usa tão bem, né? Seus pais e os pais da Catiça têm a altura normal, a estatura normal. E quando eles vêm pra cá, como é que eles fazem pra usar a pia aqui? Então, daí eles usam o banheiro da frente ou o tanque só pra poder escovar os dentes, né? Ah, dá, né? Você baixar um pouquinho aqui dá pra usar. O espelho também é mais baixinho, né? Paulinho, o seu quarto é adaptado, o banheiro. E no seu trabalho, como que é? Eu sei que você trabalha. Sim, eu trabalho. Eu sou servidor público, né? Vamos fazer o seguinte, você não quer dar um pulinho lá pra você conhecer o meu local de trabalho? Agora. Podemos? Daí você aproveita e conhece meu carro também, eu te levo pra te dar uma volta. Oba! Vamos dar uma volta de pau com o Paulinho! Eu vou atrás. Não, você não vai não. Eu vou, eu vou. Você não vai. Eu vou, meu bem. Eu vou andar com o Paulinho. Eu vou atrás, eu vou atrás. Se você for, eu não vou. Não, meu bem, eu vou porque eu que vou abastecer o carro. E aí, Silvio, ele tá convidando a gente pra dar uma volta com ele até o serviço. Ah, meu bem, a Karuna é sempre bem-vinda. Mas será que ele dirige bem mesmo? É isso que eu tô pensando. Você prefere ir comigo ou com ele dirigindo? Olha, eu vou com ele que você... Na moral. Vamos lá. Vamos ver se ele dirige bem? Vamos ver se ele dirige melhor aqui, ó. Ô, Paulinho, vem pra cá, vem pra cá. Paulinho, opa. Vai, vai, vai. Aê, eita, eita. Você fica aí na frente. Cuidado, cuidado. Agora, eu quero ver. Vamos ver, vamos ver se ele sair legal, eu vou. É todo adaptado, é todo adaptado. Ele vai sair, calma. Tem carta há quanto tempo, Paulinho? 11 anos. 11 anos de carta. Se embora, então. Vamos confiar aqui. Aê! Que coisa. Vai, agora eu quero ver. Agora, vamos passear. Quem olha pro rosto do Paulinho, não diz que ele tem anonismo. Quando eu fui tirar carta, minha carta eu tirei em Sorocaba, né? Minha limitação, eu fui tirar em Sorocaba. É. Então, o que acontece? O carro que eu usei, ele não era 100% adaptado pra mim, entendeu? Tipo, foi meio que improviso só pra eu poder tirar a limitação. Você pagou, quebra? Tirou de primeira, Paulinho. Graças a Deus. Paulinho, e você enxerga, tipo, tô vendo que você, tudo, né? Na altura de uma pessoa normal, com essa adaptação, com esse estofadinho que você pôs. É porque eu tive que colocar o banco, né? O banquinho. Agora. Vem, Paulinho, quero ver. Olha lá. Vem. Agora. Tá, sem ajuda aí. Falou que desse sem ajuda aqui? Olha, eu que preciso mais da ajuda que ele. É que toda loira perde o caminho. Agora, cara, vem. Vamos lá, Paulinho? Vamos lá. Olha, tem um degrauzinho. Tá vendo como é que faz pra subir na vida? Então, porque é assim, ó. Eu vou explicar pra vocês como que foi a ideia da minha adaptação. A mesa, ela é alta. Se eu não tivesse isso aqui, meu pé ia ficar... Sim, balançando. Balançando. Daí, pra eu poder pegar um documento ali ou ali, eu não ia ter apoio. Apoio. Daí, eu bolei isso aqui. Você mesmo que bolou. Eu mesmo que bolei. Só que não, quem fez foi o marcineiro. Como é que fala? Isso. Quando a ideia é boa? Isso. É bem sacado. Bem bolado. Bem bolado. Bem bolado. Daí, o marcineiro fez pra mim, aonde a minha cadeira faz o movimento normal. Olha, olha lá. E tem apoio rodando, é. Que coisa... O que que tem embaixo? Com licença, deixa eu ver. Ah, não. É cadeira de roda. Rodinha normal. E o notebook normal, não precisa de adaptação. Daí, se eu preciso pegar o telefone, eu fico em pé. De bruça na mesa. Na hora. Entendeu? Então é aqui que você trabalha? Aqui que eu trabalho. Paulinho, eu queria saber se você pode sair mais cedo hoje de trabalho, pegar a sua esposa Catiúcia, pra gente dar uma voltinha na cidade, pra gente conhecer um pouquinho do seu dia a dia. Pode ou não pode? Como que eu vou negar um pedido da RedeTV? Olha aí, meu bem, que coisa. Agora você aqui, tudo adaptado, seu carro adaptado. Seu carro adaptado. Eu quero saber, na cidade, onde não tem muita adaptação, como é que você se vê? Então, supermercado. Eu acho melhor a gente ir mostrando pra vocês terem uma noção de como é o nosso dia a dia. Porque tem dificuldade também, não tem? É isso que a gente vai acompanhar agora. Vamos lá, Paulinho? Vamos lá. Bom, o seu trabalho é adaptado, a casa de vocês é adaptada, agora estabelecimentos comerciais aqui, no caso um restaurante, não é adaptado. Como é que vocês fazem? Vocês não estão conseguindo enxergar nem o que tem aqui, né? Vocês estão enxergando que comida tem aqui? Não dá pra ver. Como é que vocês fazem? Então, daí a gente pega uma cadeira e usa uma cadeira pra gente poder tá vendo o que tem. Ver o que tem, o cardápio de hoje. E aí, aí vocês fazem o prato? A gente pede ajuda pra um garçom. Pede uma ajuda. Vocês podem fazer como que vocês costumam, por favor? E aí, o senhor que faz o prato deles? É, a gente vai servindo eles. Eles vão pedindo o que eles querem e a gente vai servindo. Paulinho e Catiúcia, agora no supermercado que eu quero ver. O carrinho é maior que vocês. É, Silvio. É fácil, vamos montar um time de basquete. É só arremessar aqui dentro. É que aí. Vou arremessar você, Silvio. É isso aí, arremessar você. Mas tem carrinho melhor do que esse? Claro que tem aqui nesse mercado, tem. Eu só acredito! Eu só acredito! Traz pra cá. Olha só! Esse é bem melhor. Vamos, vamos acompanhar as compras do casal. Silvio, você sabia que tem prateleiras que nem eu alcanço. Eu sei, meu bem. Por isso que tem que vir no mercado de salto alto. Agora, e vocês? Que altura, mais ou menos, vocês conseguem pegar? Ou vocês compram, por exemplo, o que tá embaixo? Pra soquinha. Essa caixa de bombom, você, o que você faz? Ali a gente espera alguém passar e a gente pega ajuda pra alguém. Espera alguém passar? E se não estiver passando ninguém? Daí não leva. Espera. Fica esperando alguém passar? Fica esperando. Agora, que nem aquele outro ali, aquela barra de chocolate. Aqui, por exemplo? A outra, a de baixo. A de baixo. Aí a gente faz balabarezo. E pro churrasco, como é que faz pra pegar aquela carne especial? Vamos ver? Vamos lá, nos acompanha. Vamos lá. Conseguem? Vamos lá. Paulinho, esse balcão é um pouco alto pra vocês, né? Como que você faz pra falar com o rapaz ali? Tudo bem? Eu berro. Vamos lá, então. Como você faria? O que você tem de bife hoje? Miolo do alcatra e contra filé. E dá dois bifes de alcatra. Dois bifes? Mas por que dois bifes? É, pra eles deve ser metade o boi, né? Pra eles. Dois bifes eu como numa refeição. Moço, dois bifes pro casal. No capricho, né? Capricho, hein? Para te ajudar. Ah, é? Que coisa. E agora, como é que faz? Soltou? Pegou. Ah, é assim que pega, né? A pergunta é a seguinte. Tem roupa pra vocês aqui? Tem. Aqui é uma loja infantil, não é? Mostra pra mim. Infantil e infantil e infantil juvenil. Infantil e infantil juvenil. Alguma coisa assim, é. Então aqui tem algumas roupinhas. Qual que é a sua numeração, você sabe? É, é bem maior que as aqui. Isso aqui não passa nem a minha roupa. Vamos procurar. Sim, mas é o quê? Dez? É quatro. Não, o dela é quatro, cinco, seis. Quatro, cinco, seis. Depende do modelo? E o meu é oito, nove. Vamos procurar. E a atendente... Oi, tudo bem? Marli, conta pra gente. A senhora já conhece o numeração e o gosto deles, mais ou menos? Ah, sim. Já conheço, sim. Conta pra gente o que ela gosta de usar e o que ele gosta. Ele gosta, tipo, de camisa polo. Um rapaz sério. É, mais ou menos, né? O polo mais esportivo. É, isso mesmo. E ela? Ela já é mais chique, né, gente? Mas ele pega no pé da roupa? Mais chique é mais perua. Não. Ele não pega. Ela falou que ela é mais chique. O que quer dizer? Não, é assim, porque ela gosta de muito oncinha. É, exatamente. Oncinha! Não é chique, isso aí é perua. Que é? Ai, ai, ai. Então mostra pra gente um estilo que eles gostam. E vamos ver se eles aprovam, né? Você não. Não serve pra você. Olha, essa aqui é bonita. Esse é do seu gosto. Ai, que belicinho. Que belicinho. Muito obrigada. Vocês são realmente uma simpatia. A gente que agradece. Nós aí de TV agradecemos, fazemos o convite pra vocês ali no palco com a gente. Ai, que delícia. E queríamos finalizar com um super beijo, porque o amor de vocês é a coisa mais linda desse mundo. O casal menor do mundo, gente. Eu vou chamar eles aqui, o Paulinho e a Cate. Cadê a Cate? Olha que intimidade. Gente, olha isso. Meu Deus. Não, eu não sei nem como é... Eu tenho que joelhar pra falar com vocês, né? Gente, como você é pequenininha. Eu acho que você é do tamanho da minha filha. Eu acho que a Antonella é maior que você, minha filha de dois anos. Sigo tudo, Antonella. Eu amo Antonella de paixão. Dá um beijinho em mim. Ai, gente. Quer sentar aqui do lado? Senta aqui do lado, do meu ladinho. Cate, senta aqui. Aqui? Senta aqui. Deixa eu fechar a perninha aqui, senão eu vou pegar a calcinha aqui, hein? É, e eu vou aqui na frente. Gente, olha o pezinho. Parece uma bisnaguinha, que gostosa. Há vontade de comer seu pé. Gente, olha o pezinho, que bonitinho. Ai, eu posso mostrar seu pé? Posso tirar o sapato? Gente, olha esse pezinho, que bonitinho. Não, olha esse pezinho. O pezinho que eu me apaixonei. Ai, que lindo. Vai pensando. Paulinho, vocês são uma graça pessoalmente. Mais bonitos pessoalmente, de verdade, viu? Obrigada, obrigada. E esse olho bonito... É meu. Você puxou para a mamãe ou para o papai esse olho? Mãe, pai e avô. Gente, mas é muito diferente a cor do... Gente, dá um close aqui nos olhos do Paulinho. Só um pouquinho, hein? Não, tu vai ficar com ciúme, Cate? Não, porque é muito bonito. É uma mistura de verde com azul. É que na verdade, o meu olho não tem cor definida. É, eu não consigo definir, porque ele tem azul, tem verde e tem um pouco de mel no meio. Conforme o meu temperamento, o meu humor, ele tá de uma cor ou de outra. Então hoje, como tá seu temperamento hoje? Me conta. Azul, é porque ele tá bravo. É, hoje eu tô calma. Você tá calma? E você é bravo? Não. Não muito. Não muito? Cate, ele é muito bravo? Ih, você respirou fundo, vai. Leonino. Ai, ai, ai. Eu sou leonina também. Oh, meu Deus. Ah, então é bravo. É bravo. Na verdade, os leoninos não são bravos. Eles têm um temperamento forte. É. Tem. Você que significa o que você é? São gêmeos. Gêmeos é tranquilo, né? Super tranquilo. São ojo, gente. Ai, ojinho, linda. Só que não. Mas me fala uma coisa. Eu tava vendo a filmagem aqui agora. Filmaram na sua casa. É tudo adaptado ali, né? É, a maioria. Tudo que a gente consegue adaptar, a gente adapta. Pauline, você trabalha lá na escola. Mas você trabalha mais na parte, assim, ali na secretaria, ali tudo, né? É, na verdade, o meu cargo é secretária escolar, né? Onde eu sou responsável pela secretaria. Toda a parte administrativa da escola é responsabilidade do secretário. E como que é lá na escola, assim, as pessoas... Você, quanto tempo você tá trabalhando lá agora? O meu... Eu já estou desde 2012. 2012, quatro anos. Quatro, quase cinco anos já, né? E como que é o ambiente de trabalho? As pessoas acabam olhando diferente pra você. Você sente, às vezes, algum tipo de curiosidade, de um preconceito, alguma coisa assim pra você? Então, porque, assim, como... Antes de eu assumir esse cargo, eu exerci outros cargos na prefeitura também. Então, o que acontece? Os primeiros cargos realmente foram complicados, porque as pessoas não me conheciam e tudo mais. Mas, hoje, graças a Deus, a população conhece a minha história, sabe quem é o Paulinho Gigante. Então, assim, questão de preconceito, essas coisas assim, quando chega na secretaria, não tem porquê. Porque o pessoal já me conhece. Mas, no começo, quando eu comecei a minha vida profissional, eu me deparei um pouco, sim. Até você mostrar confiança. Que você é capaz, que você tá ali porque você é competente. Não é a altura que define essa coisa toda, né? Eu imagino. Sabe por quê? Porque, gente, infelizmente, algumas pessoas não sabem aceitar as diferenças e acabam reagindo com preconceito. Quando vê alguém diferente, né? No caso deles, é porque é pequenininho. Qual é o problema de ser pequeno? Tem gente que é muito grande, tem gente que é baixo, alto. Tem gente que tem cabeção. É, tem gente que tem cabeção, como o nosso queridíssimo Silvio Santo. Nós fizemos um teste com câmeras escondidas e a gente utilizou, viu, Silvio, um ator anão, pequenininho, pra ver as reações das pessoas, como elas reagem nas ruas. Não sabia que fizeram isso mesmo? Vamos fazer isso pra gente ver, pra gente sentir o que as pessoas estão fazendo, gente. Porque, realmente, às vezes existe, sim, o preconceito. Não só quem é baixo, mas em todas as classes. Eu acho que muita gente sofre com isso. Vamos dar uma olhadinha. Roda aí. Para a maioria das pessoas, uma simples caminhada na rua pode ser normal. Mas, para mim, que tenho nanismo, pode ser algo constrangedor. E eu, Iliwonka? Cadê os umpa-mumpas? Cadê os umpa-mumpas? Meu nome é Gilmar Emerson, sou conhecido mais como gigante, tenho 33 anos. E já sofri muito com bullying e até hoje eu sofro. Com piadas, tiração de sarro. Mas nada melhor como a gente fazer isso na prática e ver a reação das pessoas na rua. E aí, Iliwonka? Cadê os umpa-mumpas? Os caras olhando, os caras comentando, tirando sarro. E aí, Iliwonka? Cadê os umpa-mumpas? E aí, o pessoal tirando sarro, né? Tem uns que tirando sarro. Choco de amarras. E aí, volta pra crédito. Olha os caras zoando, tá vendo? E aí, volta pra crédito. Olha os caras zoando, tá vendo? Dois moleques tirando sarro. Zoando. E aí, Toquinho, beleza? E aí, Toquinho, beleza? Aí o cara me zoou, tá vendo? Chamou de Toquinho. E aí, Toquinho, beleza? E aí, Toquinho, beleza? Sinto pra menino, não tem. Só adulto. Só adulto, só? Só menino, não tem. Só adulto. Pra menino, não tem. Pra criança, não? Pra criança, não. Só adulto. Como vocês puderam ver nas ruas, as pessoas olham, dão risada, tiram sarro, colocam apelidos. Isso não é legal. Soa não, já o seu preconceito é gigante. No fundo, somos todos iguais. Nossa, olha, eu fiquei impressionada com isso. Paulinho, Cate, que coisa. Vocês sofreram algum tipo, esse tipo de preconceito, assim, na rua, que nem a gente acabou de ver aí no vídeo? Já aconteceu alguma coisa, assim, em relação? Eu acho que, na verdade, a partir do momento que nós estamos na rua, Dani, isso acontece, né? O preconceito, infelizmente, ele tá em todos os lugares. É uma coisa assim que eu sempre falo. Preconceito, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem classe social. Entendeu? Existe isso, né? A matéria que nós acabamos de ver agora, super é real, super. Só que, assim, é a forma como a gente encara, entendeu? Porque, é claro que não é todos os dias que a gente acorda de bom humor, né? Não é todos os dias que a vida é de rosas, né? As pessoas acham que é, mas não é, gente. Às vezes, dá vontade de você olhar pra trás e falar assim, ô meu filho, vamos, acho que muito... Acorda pra vida. É, entendeu? Eu acho que muito menor do que nós é a sua cabeça, né? Você já deu alguma resposta, assim, a alguém que fez esse tipo de comentário, assim? A minha forma de encarar é diferente. Porque, assim, quando eu percebo que as pessoas estão olhando de uma forma, com o olhar, tendo preconceito, ou até mesmo debochando, malicioso, que acontece muito, o que acontece? Naquele período curto de tempo, eu tento demonstrar que nós somos, não é porque somos pequenos, mas nós somos tão capazes quanto as pessoas de dois metros de altura. E, às vezes, muito mais, sabia? Às vezes, muito mais. Eu ia fazer cantar uma música aqui, mas eu acho que o horário não permite. Canta, meu bem, canta. Não, não posso cantar essa música. Não, se o horário não permite, dá ibope, manda ver, vai. Não posso. Se o diretor não gostar, ele corta, ele corta. Não, é besteira, Silvio. Ah, é? É. Meu bem, agora você falou, o Brasil inteiro tá de orelha em pé. Ah? Atiçou, taca fogo. É que ele falou de dois metros? Canta, 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 canta. Ele falou, ele falou de dois metros, aí eu lembrei de uma musiquinha. A gente meio que mudou a música, entendeu? Uma música, assim, sertanejo. Bom, o diretor coloca, ele coloca um, um, aquele, puu, né? Tá, meu bem, vai, vai, meu bem. Para de rolar. Ó, o que me adianta, tem um, adianta, se na hora H ele não levanta, balança pra lá, balança pra cá e o filha da p*** não quer levantar. É essa a tradução, minha gente. É essa. Ai, ai, ai. É isso, me fez me lembrar disso agora. Mas vocês têm um canal no YouTube, né? A gente tem. Como que é o nome do canal? Então, o canal ainda tá como Catiú Serrochino. É. É difícil pra caramba. Nós estamos pensando em mudar já. Eu já dei dica do nome. É verdade, né, Silvio? É meio a meio. Meio a meio, é verdade. Por que vocês estão querendo mudar o nome do canal? É, porque o meu nome é muito difícil, Dani. Tá difícil mesmo. Catiú Serrochino. Até a pessoa procurar, o mundo acabou, gente. Nossa Senhora. Mas o que vocês fazem no canal, assim? O que vocês postam, o quê? Falam sobre o quê? Então, a ideia do canal é justamente mostrar pras pessoas um pouco da nossa realidade. É mostrar o nosso dia a dia, as nossas superações. Como vocês lavam a louça, limpam a casa, os trabalhos domésticos. E aí agora o Paulinho também tá com um novo quadro, que é o mini-chefe. Ai, mentira, que você sabe cozinhar. Ou desta parte, ou desta parte eu cozinho bem também. Mas o que você cozinha? O que você come? Eu também sei cozinhar, mas não é tão, acho que tão bom assim. Eu gosto de inventar. Agora eu fiquei sabendo que vocês estão precisando de uma coisinha pra dar um up aí na carreira de vocês, né? Que não tá, né? Que precisa pra poder dar, impulsionar melhor, né? As postagens, essas coisas todas. É verdade? É isso? É porque faz, acho que uns dois meses, que o nosso computador, que a gente edita os vídeos, ele simplesmente parou de funcionar. Queimou? É, eu não sei. Aí nós mandamos formatar, não deu formatação. E aí a gente tá sem... Foi pro Belenel. Foi pro Esquiabro. Aí vocês estão sem computador. É, e é por isso que também, minha gente, seguidores, nós estamos aí há quase um mês sem postar vídeo. Sem postar nada, o pessoal tá com saudade. Pois é, mas a gente não abandonou, viu, gente? Nós não abandonamos o canal, é porque realmente tá aí. E aconteceu esse imprevisto. É, problemas técnicos. Problemas técnicos. Problemas técnicos. E aí não deu pra postar. E aí não deu pra postar. Nossa, não. Vamos dar um jeito nisso, gente. Cadê a Thay? Thay, entra aqui. Olha só, surpresa pra vocês. O que que é? Olha só, o computador novinho. Olha só, o computador novinho, olha só. Pra vocês trabalharem. Olha que máximo. Ó, tem lugar. Tem lugar pra colocar pendrive, essas coisas, né? Não merece, gente? Obrigada. Olha que lindo esse computador. Olha. Ai, que lindo. Que lindo. Gente, vocês merecem, viu? Muito, muito obrigada. Tenho certeza que o canal vai ser um sucesso cada vez mais. Obrigada, gente. Entendeu? A gente já queria agradecer a todo mundo pelo carinho. Muito, muito. Dona, é uma... Não, vocês são uma simpatia. Pode ter certeza, vocês vão muito longe ainda, viu? Ai, obrigada. É um prazer estar com você, Dona. Eu te sigo em tudo. Jura? Põe no Instagram. Sei que você fez bolo de chocolate semana passada. Nossa, sabe mesmo. Sabe mesmo, Cate. Mas é ruim o bolo dela. É bolo pra modelo. É a barriga de verba. É a barriga de verba ali. É ruim não, hein? Olha, eu fiquei barbando aquele bolo. Eu achei uma graça. Uma graça. Você viu a tonela que fofa? Ai, gente, incentivando as meninas desde o dia... A cozinharia. É isso aí. Tem que fazer, né? Mas, gente, olha, parabéns. Todo sucesso do mundo pra vocês. Eu te agradeço. Vou fechar aqui, ó. Paulinho, ó, pra você. Consegue pegar, Paulinho? Olha só, Paulinho, pra você. Ai, meu Deus do céu. Ai, adorei, gente. Muito obrigada. E eu vou acompanhar vocês lá no canal, hein? Por favor. Vamos levantar. E eu vou... E olha só. Eu vou convidar vocês pra voltarem, tá? Tá bom. Pra depois me contar tudo. Ai, a gente volta pra nós. O que tá rolando. E vamos fazer uma receita, Paulinho, depois? Vamos, vamos sim. Bola uma receita diferente pra gente fazer aqui no programa. Pra ver aqui no programa? Beleza. Sim, uma receita bem gostosa, tá? Adoro, eu vou ser imenso, hein? É. Obrigada. Obrigada. Por aqui. Linda. Olha o casal menor do mundo, gente. Aqui no Sensacional. Linda. Uma graça. Que fofa, gente. Tchau, pessoal. Acabou o Domingo no Parque. Acabou o Domingo no Parque. Linda. Linda.